Olha aqui, gente, ontem eu disse pra algumas pessoas, claro que não foi pro mundo inteiro, né? Nem todo mundo ouviu minha voz, mas eu disse que eu tinha que lavar cobertor, na mão, claro, né? Algumas pessoas falam assim, ah, mas você parece que é rica, sua casa é bonita e você não tem máquina de lavar. Ah, não tenho, meus amores, eu luto contra as necessidades e tento equilibrar da forma que eu posso. Então, eu lavei esse cobertor, tem esse varalzinho aqui, ó, varalzinho porque é pequeno, né, pra cobertor. Se eu, quando tinha varal alto, eu dobrava, eu colocava em cabide, pendurava, tinha espaço até no chão pra o cobertor secar. Mas aqui o varal é baixinho, se eu colocar pra ficar nessa altura sem relar no chão, eu vou ter que colocar muito dobrado. Aí, muito dobrado demora a secar. Então, ontem, enquanto tava muito molhado, eu coloquei ele aqui, ó, nesse varal aqui, ó, que eu improvisei, coloquei aqui e esse lençol lá. Depois o lençol secou, mais ou menos, aí eu inverti, coloquei o cobertor aqui dobrado aqui em cima, duas dobras. Aí, depois, à noite, eu abri ele mais aqui pra acabar de secar. Então, é isso aí, gente. Quem não tem cão, caça com gato, quem não tem gato, caça com as unhas.